Seus olhos Seu riso Faz lembrar manhã de sol Eu quero Te levar, linda morena Te cantar no meu poema Tomar um mate que mate A nossa sede na beira do mar Tomar um mate que mate A nossa sede na beira do mar Tomar um mate que mate A nossa sede na beira do mar Tomar um mate que mate A nossa sede na beira do mar Amando Curtindo o nosso amor Depois que o dia deu a sua mensagem A noite pinta com aquela paisagem Show de estrelas desfilando para mim Refletindo nos teus olhos de bludis Seus olhos são da cor do meu bludis Seu riso faz lembrar manhã de sol Eu quero te levar, linda morena Te cantar no meu poema Tomar o mate que mate a nossa sede na beira do mar Tomar o mate que mate a nossa sede na beira do mar Tomar o mate que mate a nossa sede na beira do mar Amando, curtindo o nosso amor Seus olhos são da cor do meu bludis Tchau 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 Tchau